A culpa não é minha, 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 a culpa não é minha. Ele me levava de volta pra casa de ônibus. Dessa vez, ele desviou do caminho, falou que tinha que passar em casa. E aí já veio aquele alerta, falei, ele vai fazer aquilo comigo de novo. Ele mandou entrar no quarto da esposa, ele me desviou completamente. E me molestou, colocou o dedo, fez tudo. Como eu vi que eu não tinha mais força física, eu só conseguia pedir, para, por favor, minha mãe tá chegando. E aí ele foi. Já comecei a me sentir a pior pessoa do mundo, né? Já tive vontade de morrer, porque não era eu que tava ali, era só meu corpo. Foi extremamente violento, e quando eu cheguei na escola, tava todo mundo me julgando. E eu tinha 13 anos, eu gostaria de repetir, se eu era uma criança, saca? Eu senti que não adiantava nem eu tentar me explicar, porque as pessoas já tinham tirado uma conclusão ali, de que eu era uma vagabunda, que tinha dado pra ter esse cara no banheiro, sabe? E, obviamente, não foi isso que aconteceu. Eu fui estuprada, saca? Estupro não tem consentimento. A gente se apaixona, acha que é um homem que se realiza em todos os sentidos na sua vida. Só que depois, quando ele começava a me agredir, ele me obrigava também a fazer, ter relação com ele. E muitas das vezes era forçado. Ele falava, muitas das vezes falava assim, agora faz o teu papel, termina o seu papel de... que você sabe, o que você sabe fazer. E era horrível, tinha que fazer forçado. E muitas das vezes ele falava, faz direito, faz direito, que puta faz. Era um casamento perfeito, né? A gente se dava bem, ele era amoroso, atencioso. E quando a gente fez 14 anos casado, que eu comecei a perceber um meio distúrbio, sabe? Ele era uma pessoa meio agressiva. Se eu não concordasse com alguma coisa dele, ele jogava objetos, jogava televisão, jogava as coisas, ameaçava de morte, ameaçava as crianças. Na verdade, eu fui agredida verbalmente, com palavras duras, para uma mulher ouvir. E agredida fisicamente, com chutes, tapas, com olho roxo e quatro cruceras quebradas. E me ligaram e perguntaram se eu queria denunciar o Brasil na OEA, porque o Brasil já havia assinado tratados internacionais, se comprometendo a combater a impunidade dos agressores, de mulheres. E ainda não estava acontecendo isso. E que eu estava exemplificando nesse livro um caso típico de negligência do poder judiciário. fascismo mata, feminismo, liberta! Fascismo mata, feminismo, liberta!